Música Olha aí, Fera, uma questão interessante de gráfico. Está ali o gráfico, mas eu reproduzi aqui para poder mostrar a você o que eu vou fazer para resolver essa questão. Veja que é um gráfico de velocidade em função de tempo. E ele pede ao lado de que marco o veículo vai estar após se mover durante 60 segundos. Como ele sai da origem do marco quilométrico 20, muito cuidado com isso, eu preciso saber quanto é que ele se desloca aqui para saber onde ele está. Então, o que eu vou calcular é deslocamento. Mas a gente pode calcular o deslocamento multiplicando a velocidade média vezes o intervalo de tempo. Mas cuidado, aqui a gente não tem uma velocidade média, a gente tem um gráfico da velocidade em função do tempo. Como eu tenho o valor médio do que está na ordenada multiplicado pelo intervalo de tempo, que é o que está na abscissa, esse produto vai corresponder numericamente à área do gráfico. Então, a gente pode encontrar quanto vale o deslocamento encontrando quanto vale a área. Aí você diz, caramba, Ives, complicou tudo, porque olha que a área é confusa. Tem aqui uma curva. Se fosse esse pedacinho aqui, era fácil, era um triângulo. Atenção, hora da mágica. Se você vier aqui na linha do 40 com uma tesoura e cortar fora esse pedacinho que eu vou destacar aqui em vermelho, você percebe que essa área preenche exatamente esse vazio que eu vou destacar aqui agora? Isso significa que essa área com curva corresponde, na verdade, se eu cortasse e completasse esse vazio, a área de um trapézio. Eu vou desenhar aqui achatadinho, porque está na base aqui do papel, mas o que acontece é que fica parecendo com esse trapézio aqui, em que a altura é 40 e eu preenchi esse pedacinho aqui, com o lado que eu recortei. A altura é 40, essa base vai do 0 até o 60, e essa base menor começa no 20 e vai até o 60. Como a área do trapézio é igual a base maior mais base menor multiplicado pela altura, tudo isso dividido por 2, eu posso, então, calcular que o deslocamento vai ser igual a base maior vai de 0 para 60, é 60. A base menor começa no 20 e vai até o 60, vale 40. A altura vale 40, e tudo isso está dividido por 2. Então, delta S vai ser igual a 60 mais 40, é 100. 100 vezes 40, dividido por 2. Eu posso, então, dividir 40 por 2, que dá 20, e faço 100 vezes 2, 200, tem mais um 0, dá 2.000 metros. Ou, passando para quilômetros, 2.000 metros são 2 quilômetros. Quer dizer, então, que ele está no marco 2? Não. Ele começou no marco 20. Ele quer saber onde é que ele termina? Lembra que delta S, deslocamento, é a diferença entre o final e o inicial. Então, vai ser posição final, que eu não sei quanto é, menos a inicial, que é igual a 20, é igual a 2 quilômetros. Esse 20 que está dividindo, passa para o outro lado, somando. Então, eu tenho que a posição final vai ser o marco 22 quilômetros. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. Então, muita atenção e cuidado. O gráfico te diz quem é o deslocamento, mas o que a pergunta pede é qual é a posição. Por isso, a alternativa correta é a letra B, de boazinha. A alternativa correta é a letra B. 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 Obrigado.